O que foi cara? O que foi? Hã? Tem alguém aí? Tá conhecendo o que foi? Hã? O cara caído? Como cara? Não sei quem vai entrar Hã? Como assim cara? O cara tá morto velho Hã? Mas ele tá morto Tá brincando velho Não, tô brincando não Não eu te espero Não, não é, não é? Aqui é o transportamento É legal Estou a transportamento Ahn? Ascenda-se 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 Estou a transportamento